CINEMA ESPECIAL OFERECIMENTO Nesta segunda A tela Quent vai esquentar Nesta segunda Em tela Quente O brasileiro sabe reconhecer uma boa cerveja Excelentes marcas competem Todos os dias Em todos os bares do Brasil A Kaiser é uma delas Evidentemente todas dizem que tem essa qualidade Mas como demonstrar isso Bebindo Ou Fritz Nada como um mestre cervejeiro alemão Pra comprovar essa qualidade Grande no sabor Grande na qualidade Kaiser uma grande cerveja É muito bom É muito bom É muito legal Aquários Fresh Levemente gaseificada E zero açúcar E um bom frio Mas a gente pode cuidar Ele vai voltar Não deixe água parada Vamos mudar Nem mata Saúde A gente vê por aqui Neste sábado Tem a galera do Restart Na nossa TV Xux Amo você Tem também Papo X Com Werner Schumann Dia livre Com Giovanna Tominaga E ainda Andréa Teste E Gustavo Leão Encaram as surpresas do quadro Famosos Anônimos Neste sábado Nove e meia da manhã TV Xuxa E turnt Ha ه E a